Olá pessoal, bem-vindos ao Papo de Compliance. O meu nome é Mário Spinelli, eu sou diretor executivo de Compliance Regulatório na ProTip. Pessoal, aqui a gente vai discutir assuntos relacionados ao Compliance no Brasil, no mundo, temas de interesse para quem atua na área, vamos falar um pouquinho sobre questões afetas à integridade. E nesse nosso primeiro evento, nosso primeiro encontro, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre um assunto que apareceu muito na mídia nas últimas eleições, que foi justamente o Compliance Eleitoral. Esse assunto, ele passa, a partir do que aconteceu no Brasil, a fazer parte necessariamente da agenda do Compliance. Eu vou explicar para vocês o porquê. Só o Ministério Público do Trabalho recebeu quase 3 mil denúncias em seis meses de assédio eleitoral no âmbito das empresas. Foram mais de 2 mil empresas denunciadas. Vocês imaginam o tamanho disso. Então, agora, o que as empresas precisam fazer? As empresas que pretendem ou que querem ter um programa de Compliance que esteja atento a esse tipo de demanda. É preciso inserir na agenda do Compliance a questão da assédio eleitoral. O primeiro ponto que eu acho importante é tentar conceituar o que é a assédio eleitoral. O assédio eleitoral pode ser conceituado como toda e qualquer prática que, por meio de algum tipo de ameaça ou constrangimento a um trabalhador, o obrigue ou o induza a votar em determinado candidato a partido político. Essa prática, pessoal, ela, além de ferir a legislação, ela pode ser considerada um crime, porque fere o Código Eleitoral Brasileiro e, obviamente, é um dano, prejudica seriamente a própria democracia. Então, portanto, tem que ser combatida, tem que ser prevenida e combatida. O que as empresas podem fazer para não admitir o assédio eleitoral? Primeira coisa importante é inserir aspectos relacionados ao assédio eleitoral nos seus códigos de ética, nos seus códigos de conduta ética. Então, tem que estar lá a previsão de que nenhum tipo de prática relacionada ao assédio eleitoral será aceita. Da mesma forma, os canais de denúncia também têm que estar prontos, preparados para que eventuais casos de assédio eleitoral sejam reportados. Também é preciso haver mecanismos de investigação dessa prática. Isso foi o caso da punição dos envolvidos. Mas, talvez, aquilo que seja mais importante é conscientizar a auto-administração das empresas. Normalmente, quem pratica o assédio eleitoral são os dirigentes, são os diretores, são aqueles que estão em um nível mais alto, que acabam, por conta do seu próprio desejo, às vezes na ânsia de que o candidato da sua preferência seja o eleito, começam a induzir e adotar práticas no âmbito da empresa que promovam um direcionamento para aquele candidato ao partido político. E é justamente isso que precisa ser evitado. Portanto, nesse caso específico, o nosso conhecido princípio do ton at the top, ton from the top, o ton que vem de cima, o ton que vem da auto-administração, ele tem que sair do discurso e ir para a prática. Empresas sérias não podem admitir que seus dirigentes induzam ou constranjam os empregados a votar em determinado candidato ou partido político. A escolha, a livre escolha no candidato é a essência da democracia. Então, se a gente vive num país democrático, as empresas seriamente comprometidas com a integridade têm que abraçar essa causa. Portanto, está aí o primeiro dever de casa do ano. A gente acabou de ter eleições presidenciais. O primeiro dever de casa é justamente inserir o assédio eleitoral na agenda do Compliance. Ok, pessoal? Então, até uma próxima oportunidade. Será um prazer tê-los de volta aqui conosco no Papo do Compliance.